Uma história surpreendente que vem do fundo do mar de Noronha. Uma turista deixou o celular cair durante um passeio de canoa. E ele foi parar a seis metros de profundidade. Foi longe, hein? Bom, a mulher pegou o avião, voltou pra casa, foi embora, desencanou. Mas aí, de repente, uma reviravolta, Carol. Um belo dia, toca o telefone. O celular dela foi encontrado lá, no fundo do mar. Depois de A Grande Conquista 2, tem o Câmera Record com Roberto Cabrini. Por pouco, a viagem não perde a graça. Se eu não tivesse passado mal, eu tava agarradinha com meu telefone. Eu perco tudo. Isso já é um histórico. O marido da Luna chegou a oferecer uma recompensa de 10 mil reais pra quem encontrasse o aparelho. No celular, a gente pensa assim, tem tudo que é transação bancária. Os cartões. Como que eu ia fazer? Sem telefone pra fazer transação bancária. Sem identidade. Luna desembarcou aqui no Rio de Janeiro com uma lista de assuntos pra resolver. Comprar um celular novo, pedir a segunda via dos cartões que ela perdeu no mar e da carteirinha do Conselho Federal de Medicina. O que ela não poderia imaginar é que essa dor de cabeça seria resolvida quatro dias depois. E de uma maneira bem surpreendente. Nome da pessoa? Luna Líbia Pereira Costa. CRM aqui, provavelmente é médica, né? Não sei de onde é. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O homem que aparece no vídeo é Dudu Souza, que organiza passeios em Fernando de Noronha. O aparelho estava a seis metros de profundidade. O celular foi localizado por uma turista que estava com ele. Quando ela subiu no barco, foi que ela me avisou. Estava no meio de uma caverninha, estava com a câmera de frente pra gente e ele brilhou pra mim. Eu tentei te avisar, mas você não percebeu. O aparelho estava numa região conhecida como Praia da Biboca. Ancorei o barco, peguei meu material de mergulho e caí na água. Essa região é uma região cheia de coral, cheia de pedra. Então você já vai nos lugares que tem essas crateras, esses buracos. Então eu já fui muito em cima do que ela tinha me passado. Então ficou muito mais fácil, né? O celular tá aqui com a gente. Não sei se vai funcionar, né? Mas ó, tá cheio de cartão. Cartão pra caramba. Se precisar, envia pra você, beleza? Foi questão de horas até que a Luna recebesse uma enxurrada de mensagens avisando que os objetos tinham sido encontrados. O Dudu enviou o celular por uma conhecida que estava em Fernando de Noronha. Eu tinha certeza, eu ainda falei, você quer ver que eu vou chegar no Rio e meu celular vai chegar quase junto comigo? E lembra da recompensa de 10 mil reais? E então, pra surpresa de muita gente, o mergulhador abriu mão do dinheiro. Todo mundo veio falar pra mim, inclusive, pô, tá rico, né? Não quis 10 mil reais e tal. Falei, cara, eu não tinha pra que ganhar 10 mil reais achando e devolvendo o celular de uma pessoa que... Hoje em dia o celular tá a vida da pessoa ali, né? Mandei várias mensagens de gratidão, assim, falei, é... não tem nem como agradecer. Além de recuperar o aparelho, a surpresa foi recuperar também as fotos da viagem, que por sinal já estão aqui, nesse aparelho provisório. Um desfecho bem inusitado, né? Quem não quer viajar e tirar bonita... belas fotos, né? E quando o telefone caiu, meu Deus, será que as minhas fotos checaram? Ainda bem que deu tempo de salvar as fotos. A viagem da médica era uma segunda lua de mel. Vou te falar, foram dias incríveis, mesmo sabendo que eu tava sem lenço e sem documento. E afinal, cadê o celular que foi achado? Ele foi pra um banho químico e tá lá tomando um banhozinho. É, depois do susto, mesmo sem nenhum arranhão, o celular não voltou a funcionar. E a médica aprendeu uma lição valiosa para a próxima viagem. Eu já comprei até uma bolsinha diferente. Agora que fica agarradinha aqui, algumas coisas a gente vai mudando, né? Nada melhor do que uma lição. Se cair, você vai ter que cair junto. Só se eu for junto agora. Ó, agarradinha.